De fato não tem como errar, é, porque é todo dia a mesma coisa, é todo dia, né, então, e quando é que eu decido? Nunca, nunca, já tá pronto, já tá pronto, é só dar a vida recheio, mas a resposta já está dada, a resposta já está dada Não tem dado muito certo, porque o mundo tem problemas novos e o teu, o teu esquema às vezes não funciona Às vezes não funciona, o pessoal tem que bater na porta e dizer, velho, ou você muda, ou não vai rolar Ah, mas eu em 1934 fui aplaudido, eu em 1934 fui chamado de mestre, eu em 1934, né, então, mas o mundo mudou E aquilo que você tinha como boa solução para os problemas de 1934, esses problemas não existem mais O que existe são outros problemas, e você tem a solução para problemas que não existem E não tem a solução para os problemas que existem, então, acho que não é o caso Ah, dá um exemplo, do 2002, Copa do Mundo no Oriente Nosso técnico do Brasil vai lá e ganha o título, viva! Doze anos depois, Copa do Mundo no Brasil, chamamos quem? O mesmo técnico Aí você pensa, bom, se o cara foi campeão do outro lado do mundo, agora de novo com jogadores de excelência, é só correr para o abraço Aí, como se não bastasse, chamamos um outro técnico para assistente técnico, que também foi campeão em 1994 Dois campeões no mundo, que outro país pode ter dois campeões no mesmo banco, jogando em casa, com os melhores jogadores É só correr para o abraço, é só repetir a mesma coisa Então, não preciso continuar a história Não deu certo Mas não é que não deu certo Não deu certo com gosto Não deu certo pesado Nunca um time anfitrião Passou pelo vexame Nunca E é gozado como a gente não diz Mas nem a Coreia perdeu de 7 Ninguém perdeu de 7 Incrível, incrível Só porque Então, não vem essa Ah, deu certo lá, vai dar certo aqui Conosco não funciona assim Música Música Música